Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. O vídeo começa aqui de pé na minha bancada para eu mostrar para vocês como que troca o aro do Universal Heavy da Fanatec. Eu vou trocar o aro de GT, GT, GT-E, fórmula que eu uso normalmente nos meus vídeos, para colocar o aro de NASCAR, porque hoje a gente vai correr de NASCAR Truck Infinix 25 voltas e vamos tentar sobreviver a cada uma dessas voltas. Então eu vou trocar de câmera e a gente já volta aqui mostrando como que faz essa troca, que na verdade é bem rapidinho. Seguinte, espero que seja tudo funcionando. Filmando aqui em cima da bancada, esse aqui é o volante que eu uso normalmente, é um aro que serve para a fórmula, serve para GT, GT3, GT-E, é o basicão que eu uso quase em todos os meus vídeos. Para o que a gente vai trocar é só esse aro aqui. Isso aqui é uma peça separada que chama Universal Hub, que a Fanatec produz justamente para a gente poder ter essa versatilidade na hora de usar algum simulador. Tudo que eu preciso fazer nesse momento, tirar esses três parafusos aqui, eram quatro parafusos, mas eu perdi um. Acontece. Três dá para usar sem problema, nunca tive problema do volante sair durante as minhas corridas. A gente trocou, o que fica é essa peça aqui. Esse aqui é a Universal Hub, espero que vocês estejam vendo certinho aqui, porque eu não estou conseguindo ter noção de onde essa câmera está gravando, mas acho que aqui está certo. Esse é o Universal Hub da Fanatec, e isso aqui se acopla na base, tanto na V1, na V2, sei lá, tem V2.5, nos Direct Drive deles, e alguns Direct Drives de terceiros, se você compra o adaptador, ele funciona também. Ele vem com alguns botões aqui, com identificação de controle de Playstation, serve para a gente poder usar alguma coisinha durante a corrida também. No Fórmula 1, por exemplo, eu uso o X para avançar naquelas baboseiras lá de comentarista falando. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar esse aro aqui, que é um aro de tamanho real da Nascar, eu comprei ele na Cockpit Extreme, muito tempo atrás, para usar com o G27, e aí que eu vendi o meu G27, comprei o Fanatec, e com o Universal Hub eu consegui aproveitar ele. Precisei mandar fazer esses furos, que ele não vem com esses furos aqui, e aí que agora eu consigo usar ele para a gente poder usar em corridinhas da Nascar, para ficar tudo mais realista possível, já que a intenção, já que a gente vai passar vergonha, a gente passa vergonha pelo menos de maneira correta. A parte chata é achar o furo. Vocês não vão conseguir ver o furo? Espero que vocês estejam vendo alguma coisa. Mas a parte chata é achar o furo. Achou o furo não tem muito erro não, por isso que para tirar é mais fácil. Eu gosto sempre de colocar ele na diagonal, quando possível, como são só três, a gente coloca um no meio, um no lado e depois o do meio, para pelo menos já firmar na posição que eu quero aqui, e não perder o outro furo. Uma vez colocado, só posquear até o final aqui, está aqui. Universal Heavy da Fanatec continua no mesmo lugar, e agora temos o aro de um Nascar, Nascar Truck, Nascar da Cup Series, da outra lá, nem lembro, mas eu lembro só quando era Nationwide e Bush Series. Mas é isso aí, senhores. Então a gente vai para, se eu não me engano, são 25 voltas em Phoenix, Nascar Truck no iRacing, corrida online, seja o que Deus quiser. Bom, vamos lá. São duas voltinhas aqui de Qualify, a gente vai tentar. Primeiro, na voltinha aqui, estamos na parte anterior à Qualify ainda, são umas voltinhas para aquecer. A pista de Phoenix não é lá tão difícil com as caminhonetinhas da Truck. A gente vai engatar a quarta marcha aqui, depois não sai mais dela. A questão é que eu não tenho experiência nenhuma com o oval, e vai ser o tempo todo isso aqui, trabalhando no volante, e tomando cuidado. Olha que loucura, nossa, Jesus! Espero me livrar dessas maluquices que acontecem nesse tipo de corrida no iRacing. É uma corrida não ranqueada, então geralmente o pessoal tem menos medo em se envolver em confusão. Vamos tentar, vamos ver aqui. Tomara que eu consiga pelo menos terminar todas as 25 voltas, que vai dar mais ou menos 15 minutinhos no máximo de corrida, já que a volta aqui é feita em mais ou menos 40 segundos. O que eu gosto da Nascar é isso, é esse trabalho do volante que a gente tem que fazer o tempo todo. Toda voltinha, toda curva, você tem que fazer um trabalhinho, principalmente na hora de acelerar, tomar cuidado na hora de reacelerar, acelerar com calma. E a gente vai entender como que é a dinâmica da pista aqui. Porque nem sempre o traçado tradicional de um circuito misto, que você faz a Apex, certinho, bem no meio da, na parte inferior, na parte interna. Ó, madeira quadriculada, depois eu falo mais sobre isso. Vamos pro Qualify. Tentar, sei lá, pelo menos largar no meio do pelotão. Embora não seja uma opção muito boa. Eu tô com essa pintura maluca aí. Um sobrinho da minha namorada veio aqui um ou dois anos atrás e quis pintar um carro com as cores de preferência dele. E acabou ficando essa aí. Eu nunca mais usei esse carro, então tá aí ela ainda. Vamos correr com ela, não tem problema nenhum. Ah, vambora. Duas voltinhas aqui, como é tradicional nos ovais. Vamos abrir a primeira. A primeira. Contagero funcionando, o botão de troca de marcha funcionando, o velocímetro funcionando. Tudo certinho? Vambora. Ok, saí bem da curva 1. Ok, saí bem da curva 1. Calma. Ah, errei. Droga. Tá bom, pelo menos saí mais acelerado. Caminha. Achei que eu ia embora ali. Nossa, errei totalmente. Essa aqui eu errei totalmente. Vou agarrar lá atrás, agarrar. Bom, acho que vou agarrar mais ou menos na metade do pelotão mesmo. Entre 9ª e 10ª posição. Tá bom. Não tem muito problema, não. Cara, é difícil. O carro, se você freia um pouquinho mais tarde, ele vai perder a traseira. E aí fica complicado demais pra pilotar, pra fazer a curva. Eu tenho medo de, ó, essa traseirada aí. Essas traseiradinhas que ele dá ali é terrível pra mim. Porque eu não tenho muita noção de controle do... Da caminhonete aí. Aí, meu amigo, que cagaço que deu ali. Naquela última... Na saída da última curva ali, eu achei que eu ia pro muro. Aí eu corrigi demais e acabei indo demais pra parte interna e perdi muito tempo. Tá bom. Por enquanto, na 9ª posição. Acho que vamos terminar por aqui mesmo. Acho que o Vitor e alguém mais façam a volta rápida. Tem bastante gente ali, ó, que não fez nem volta. Vamos largar. Ok, na metade da frente do pelotão. Nunca consigo correr. Nunca corro em ovais. Não tá ruim, não. O problema vai ser uma largada, né? O problema vai ser uma largada, né? O problema vai ser uma largada e lançada. Então, talvez dê menos problema. Mas, uh... Vai ser complicado, cara. Provavelmente eu vou cortar essa parte aqui. Porque fica muito tempo esperando até o Qualify acabar. É isso aí. Vamos lá. Hora de ir pro grid, seja o que Deus quiser. Eu tô com... Sem ajuda de... Sem ajuda de embreagem. Sem ajuda de stall. Que é o afogamento do carro. Então... Preciso tomar cuidado na hora de... F3 aqui. Isso. Na hora de sair aqui, porque... Não quero deixar o carro morrer. Geralmente as corridas da Nascar... Corridas de Noval tem bastante... Bastante xingamento. E... Pra isso eu deixo mutado os... As conversas, o chat da corrida. Porque, né... Não quero ver ninguém me xingando. Se eu fizer alguma cagada. E não quero ouvir ninguém xingando... Ou o trem. Durante as corridas, porque é muito chato. A pessoa fica discutindo. Já não é fácil correr concentrado. Com esse problema de concentração, então. Porque as pessoas estão... Xingando umas às outras. Que é pior ainda. Tá bom. Pouca gente qualificou. Tá bom, cara. Doendo. Nossa senhora. Essa nova tá me apertando um pouco. Eu preciso trocar ela já. Ó, vai andar. Vai andar, hein. Vamos lá. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Ah, meu Deus. Ó, o carro da frente tá... Aquecendo o motor e o pneu. Acho que eu vou aquecer o pneu também. Só esperar sair dessa curva aqui. Porque eu tenho medo de aquecer o pneu e... E terminar a corrida antes dela começar. Acho prudente. Aquecer também. Vou aquecer mais ou menos na reta aposta inteira. Depois eu sossego o baixo. Acabou na bateria do celular aqui. Barulhinho já. Apareceu, tomara que ele dure até o final da corrida. Acho que durou. 15% Dura tranquilo. Abrei mal. Jogaram mal atrás de mim também. Uh, manter por dentro. Tomar cuidado. Espalhar pra cima do amiguinho. Uh, meu Deus. É o tempo todo que esse volante... Lutando contra ele. Lado a lado aqui. Essa... Tem uma questão da dinâmica de oval. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Uh, ó. Um já foi. Perdemos uma posição, mas já ganhamos uma. Na reaceleração da curva 2 ali. O colega não conseguiu segurar o tranco. É o seguinte. Nem sempre nos ovais a tangência tradicional do circuito misto funciona. Que é começar aberto. Fazer a apex na parte mais central da curva. Você tá na parte mais interna possível. E depois sair quase que em linha reta pra parte externa no final. Na medida que a curva termina. Isso porque às vezes compensa fazer por fora e conseguir acelerar mais rapidamente e acelerar mais intensamente. Mas o problema é que eu não sei. Não sei se funciona aqui. Eu não sei fazer isso direito. A gente vai entendendo o comportamento da caminhonete. No decorrer da corrida. Tem um cara ali atrás. Veio com tudo ali. Uh, ó. Ó como que ele acelera muito mais rápido que eu. Deixa aí. Tudo bem, tudo bem. Under Armour. Eu sou... Eu sou Hulk, cara. No oval. Até hoje eu nunca saí do Hulk. Não corro muito no oval. O cara é carteira A. Mesmo que ele não tenha um I-Hit elevado. Pelo menos ele sabe o que faz nos ovais aqui. Coisa que eu não sei o que faz. É o tempo todo brigando com o carro. Uh, cuidado. É o tempo todo brigando com o carro. Brigando com o volante. Brigando com o acelerador. O arinho funciona muito legal aqui na NASCAR. Dá mais precisão aos movimentos mais delicados que a gente tem que fazer aqui no NASCAR. Essas pequenas correções que é muito mais fácil quando o aro é maior. Nossa senhora. Meu Deus. Tem que ter o horário certinho. É a hora certinho de acelerar ali pra você não precisar tirar o pé do acelerador que nem eu fiz. É muito detalhezinho, cara. O oval. Nossa senhora. Quem vê de fora acha que é só ficar acelerando e fazendo curva pra esquerda. Cara, o negócio é... É muito detalhe. Eu por fora não. Não passa por fora não. Ai, ai. Sendo humilhado, hein, Fenix. Ó, tá vendo como que ele vai pro fora e vai mais rápido, cara? Porque ele consegue manter uma velocidade maior pro fora e consegue acelerar antes. Mas o problema é que se você for um pouquinho além do traçado, pega a parte suja e aí não volta mais. Eu tô indo muito por dentro, ó. São pequenos vícios... Ui! Pequenos vícios de oval que a gente vai... Tendo dificuldade de se livrar. Não, não, não. Fica aí, fica aí. Vou por fora um pouquinho aqui. Vamos ver? Ó. Ó, 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 ó. Zero X. Consegui acelerar um pouquinho antes dele. Mantendo por fora. Não, fechei demais. Ui! 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 Não consigo acertar a hora de acelerar. Nossa, meu mão tá doendo, cara. Tô segurando o volante aqui com toda a força. Ó, por fora eu tô conseguindo fazer... Essa primeira curva eu tô conseguindo fazer até que ok. Mantendo um traçado mais externo. Agora aqui é uma dificuldade. É um pouquinho melhor dessa vez. Opa! Nossa Senhora! Meu Deus! Passamos dois ali. Foi nono de novo, é isso? Ixi! Tá ficando pra trás ali. Vamos tentar chegar nele. Ó, tô conseguindo fazer melhor essa curva... A curva dois aqui. A um eu já faço até que bem. Bem pras minhas... Parcas capacitadas. Mais velho. Cara, você tem que acelerar ali e rezar pro carro segurar. Porque... Não tem downforce, cara. O NASCAR não tem downforce. Até o tempo todo brigando com o volante. Não é igual um GTR da vida que tem downforce pra caramba. Muito menos um índio, um Fórmula 1, obviamente. Mas é um carro, uma banheirona desengonçada, cara. E a dificuldade e a graça tá nisso. Acho que tem muito, muito exagerado. Não tô chegando nele ali, hein? Como eu falei antes, é só... É só a quarta marcha. Não precisa trocar, o que é bom porque... Eu tô com um probleminha na USB do pedal do Panatec V3 aqui. Que, às vezes, se eu aperto a embreagem, o pedal parar de funcionar. Seja por 3 segundos, uns 3 segundinhos, ele fica todo travado. Todas as barrinhas ali no meio. Ou, às vezes, seja pra sempre assim. Aí eu preciso tirar a USB e colocar de novo pra ela voltar a funcionar. E algum probleminha, não sei se na USB do meu computador ou na USB do pedal. Que dá toda vez que eu uso a embreagem do pedal. Eu troquei de porta a USB agora aqui no PC. Mas não quero arriscar muito, não. Então é bom que a gente precise só manter a quarta marcha aqui. Pra não dar sopa pro azar. Esse recadatário na frente. Vai tirar todas as chances que eu tinha de chegar no cara ali. No oitavo colocado. Nossa senhora! A impressão é que eu tô pilotando no gelo. Ele tá rápido, né, cara? Acho que ele acabou indo pros box. Deve ter se envolvido naquele acidente lá. Se ele passar o cara da frente, talvez ele perca tempo. Segura! Mas, de qualquer forma, eu tô feliz, cara. Tô me mantendo aqui na pista sem nenhuma bradeiragem. Me livrando dos acidentes. Tá divertido pra caramba. Fimaceiro. Mas não tem madeira amarela. Mais ou menos 230 por hora de velocidade máxima na reta oposta. Ó, ele vai passar, hein? Ele vai passar, hein? Não passou. Tá perdendo tempo ali. O meu rival ali. O cara que... Tô disputando posição. Tá perdendo tempo. Agora você vai ficar, meu querido? E aí? Ó, passou. Passou. Ainda vai perder tempo na curva 2. Vamos tentar chegar. Ah, como que chega. Olha como que eu cheguei. Uh, ele bateu ali! Segura! Segura, Craftsman! Tô chegando. Essa é a carteira A. Faixinha, zona traseira. Eu sou faixa vermelha, meu querido. Essa é a carteira terror. Toma cuidado comigo. E aí? Pra aguentar a ansiedade na hora de acelerar. Nossa. Parece que o carro começa a sair de traseira. Sai de frente quando eu tô atrás do... De um outro veículo. A física de oval do Airyce é sensacional. Nossa, olha ali. Ui! Nossa senhora! Sai de frente demais! Perde um pouco do downforce que ele tem. Vai embora. E aí? É mais rápido, eu acho. Nossa, fica terrível atrás do cara. Uh! Tentar acelerar um pouquinho mais... Mais cedo. Não tão cedo, Twink. Não tão cedo. Tentar acelerar um pouquinho mais... Tentar acelerar. Deixa de valer... Sei lá, ela vai bombando aqui. Nossa, fui bem agora. Fui bem, fui bem. Ai, meu Deus do céu. Vai ser por fora, hein. Uuuuh, meu Deus Bandeira branca Ah, tá na frente dele Ah, espalhei, não, 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 não Espalhei Ha, 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 droga Ah, merda Ah, não vai dar Espalhei na T1 Ha, ha, empolguei Ah, meu Deus Não tenho psicológico pra isso Ah, meu Deus do céu Tá bom Ah, tá bom Ah, que legal, cara Que legal Corrida oval tá aí Diverdida pra caramba Porra, eu espalhei ali, cara Na T1 Eu fiquei olhando pro retrovisor Esqueci de frear Um tiquinho antes que eu tivesse freado Eu teria feito a T1 na frente Aí era correr pro abraço Mas, cara, muito legal Muito legal mesmo Até que teve poucos acidentes Vamos dar uns cavalinhos de pau ali na Na reta oposta Até que teve poucos acidentes Só dois ali Que eu consegui ganhar a posição Me livrei deles Algumas Essa disputa foi bem legal ali É muito Dá muito medo no oval, cara Disputar a posição no oval Dá muito medo Você tá acima de 200 por hora Quase que o tempo todo Mas vamos fazer aqui Donuts Vamos fazer uns donuts Não tem aderência nenhuma nesse carro, cara Tudo que ele faz Dá zerinho fácil Os pneus são terríveis Mais duro que Que madeira isso aqui Vamos pros pits Mas, pessoal Espero que vocês tenham gostado de assistir Tanto quanto eu gostei de correr E se de fato vocês gostaram Comenta Deixa like Compartilha E se inscreve no canal aí Que tem mais vídeos Por vir Como eu fui muito bem avisado Nos comentários Tem Automobilista beta Automobilista 2 beta Chegando no final do mês E óbvio que a gente vai estar aqui Pra testar ele Em primeira mão com vocês Beleza? É isso aí, então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê Muito em breve Mais um aqui no canal do Turco Na garagem do Turco Beleza? Valeu, pessoal Pela audiência Falou! Tchau